Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Bandei Play Podcast, comigo Fabrício Duarte e hoje a gente vai explorar uma pergunta que muita gente se faz. Será que dá pra ficar milionário sendo CLT? Se você trabalha com carteira assinada, talvez você já tenha se perguntado se você consegue acumular um patrimônio relevante sendo CLT. Mas, será que dá mesmo? É uma barreira a CLT pra quem quer construir patrimônio? Só consegue ter patrimônio, milionário, patrimônio relevante quem é empresário, empreendedor? Nesse episódio aqui a gente vai analisar se é possível sim ficar milionário sendo CLT e quais são os passos práticos que você pode seguir pra atingir esse objetivo e que podem te ajudar a alcançar o tão sonhado primeiro milhão. Preparado? Então vamos lá. Pra começar essa conversa sobre dá pra ficar milionário sem CLT, é importante a gente desconstruir um mito que é muito comum de que apenas os empreendedores podem se tornar milionários. É verdade que muitos empreendedores de sucesso acumulam fortunas que são bem relevantes, bem consideráveis, mas isso não significa que é a única maneira de você enriquecer. Na realidade até ser CLT tem as suas vantagens como estabilidade financeira, tem lá seus benefícios que eu já falei aqui em outros episódios também, plano de saúde, vale refeição, vale transporte e a previsibilidade de renda. Além disso, existem inúmeros casos de pessoas que atingiram o status milionário trabalhando em grandes empresas, crescendo dentro das suas carreiras e investindo sabiamente parte dos seus recursos. E isso é muito comum eu mesmo, já contei aqui que eu trabalho como planejador financeiro pessoal desde 2013 e eu já vi alguns casos de pessoas que são CLTs, estão ali nas suas empresas já há bastante tempo, 20, 25 anos, e nesse período conseguiram promoções, conseguiram crescer dentro da empresa, óbvio o salário ele foi se ajustando também e as pessoas conseguiram construir um patrimônio muito relevante ao longo desse tempo. Uma coisa de 2, 3, 5 milhões acumulados só com o salário que recebiam, não foi da noite para o dia, você viu o que eu acabei de comentar, 20, 25 anos, então é um longo prazo para chegar nisso também. Mas, se você quiser construir qualquer coisa com qualidade, o tempo ele é extremamente relevante. O segredo no fim das contas, ele está em como você administra o seu dinheiro e não necessariamente na quantidade que você vai ganhar. Portanto, o primeiro passo para você caminhar para o milhão sendo CLT, é você deixar de lado a mentalidade que CLT é uma limitação para acumular riqueza e começar a ver seu salário como uma ferramenta poderosa para você atingir todos os seus objetivos financeiros, não só o primeiro milhão, o segundo, o terceiro, o décimo, sei lá em qual milhão você está à procura, mas qualquer objetivo que você tenha financeiro, o seu salário ele é uma ótima ferramenta para isso. Agora vamos entrar no poder do planejamento financeiro rumo a ficar milionário como CLT. Para ficar milionário sem CLT, o planejamento ele é essencial. Já falei, faço isso há mais de 10 anos e sem planejamento ninguém vai construir nada. Falando de patrimônio, esquece. O primeiro passo é você ter clareza das suas finanças, quanto você ganha, quanto você gasta e principalmente quanto você consegue economizar e investir todos os meses. Um dos principais desafios de quem trabalha com carteira assinada é ajustar o estilo de vida ao salário. Muitas vezes, à medida que o salário ele aumenta, se a pessoa não está bem planejada, bem programada, o custo de vida acaba aumentando também. Esse é aquele efeito, que eu também já comentei aqui outras vezes, do aumento do padrão de vida ou a inflação do custo de vida. Que os preços eles não aumentaram além do normal, mas você começou a consumir mais, você começou a comprar coisas com um custo um pouquinho maior. E aí, isso vai aumentar também o seu padrão de vida. Portanto, o planejamento é fundamental e o ideal é que você crie um orçamento detalhado, onde você vai conseguir identificar gastos supérfluos e cortar também aquelas despesas que são desnecessárias. O objetivo aqui é você maximizar aquela diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Porque, no fim das contas, não importa tanto o quanto você ganha, e sim o quanto você consegue guardar e investir por mês. Esse é o ponto fundamental, importantíssimo, para você conseguir construir patrimônio. E já que a gente está falando de investimento, o próximo passo é justamente esse. Antes de entrar na parte de investimento, só quero falar para você que ainda não é inscrito. Se inscreve, você que está acompanhando até aqui. Deixe o seu like também, ative as notificações para saber quando a gente vai lançar novos episódios. E vamos falar agora sobre investimentos, que aqui é onde o Moneyplay foi criado, basicamente. Que a gente fala aí já há três anos para você abertamente sobre investimentos. Eu já conversei com vários gestores muito bons aqui de fundos e também outros especialistas de mercado. Então, investimento aí é o nosso carro-chefe. Mas vamos falar, se você quer construir esse primeiro milhão, você precisa investir. Essa é a palavra-chave para você conseguir alcançar esse primeiro milhão sendo o CLT. Por quê? Guardar dinheiro na poupança, por exemplo, não vai te levar muito longe por causa da baixa rentabilidade. Para você construir um patrimônio significativo, é importantíssimo você investir em ativos que vão gerar algum retorno, pelo menos mais alto do que a poupança, e vão te ajudar a multiplicar o seu capital ao longo do tempo. Considera uma estratégia diversificada que vai incluir renda fixa, renda variável, até fundos imobiliários, a depender do seu planejamento também. Já falei aqui que em alguns momentos pode não encaixar da melhor forma, ainda mais se você está olhando só o dividendo, se você quer construir patrimônio para o longo prazo, mas é o que pode encaixar aí na sua estratégia também os fundos imobiliários. Quem sabe até um pouco de investimento no exterior, como muita gente falou nos últimos tempos, também pode fazer sentido. O importante é entender que com a ajuda dos juros compostos, o seu dinheiro vai crescer exponencialmente. Vamos para um exemplo prático. Se você consegue economizar R$1.000 por mês e investir esse valor com um retorno médio de 10% ao ano, em cerca de 23 anos você consegue alcançar o seu primeiro milhão. E esse tempo pode ser reduzido, se você conseguir aumentar o seu aporte. Mas R$1.000 por mês durante 23 anos, 10% ao mês... Ah, Fabrício, mas R$1.000 por mês me aperta muito, é muito complicado. Falou, tudo bem, já fiz essa conta aqui, se você investir R$300 por mês, você vai demorar pouco mais de 30 anos para chegar no primeiro milhão também. E aí R$300, a gente vai olhar, é quase 20% de um salário mínimo. Então não é nenhum esforço absurdo para você que está buscando esse crescimento profissional e vai ter aumento de renda ao longo do tempo. Agora, se você realmente estiver ganhando só um salário mínimo e for ganhar isso para o resto da sua vida, talvez R$300 faça muita diferença. Mas não é o que a gente prega aqui. Portanto, investir é fundamental. Se você quer mesmo construir esse patrimônio relevante, vai buscar ativos que vão gerar um retorno excelente ou pelo menos um retorno bom ao longo do tempo para que você consiga fazer o seu dinheiro trabalhar mais enquanto você está descansando. Você trabalha para ganhar o dinheiro e você coloca ele para trabalhar, para gerar mais patrimônio para você, que é algo que você não consegue fazer. Enquanto ele está lá investido, está rendendo, você está ali trabalhando, focando as suas atividades do dia a dia, estudando, se preparando para poder acumular mais. E esse acumular mais é um ponto que eu bato muito na tecla aqui no Money Play. Então é política nossa. O pessoal aqui do grupo pensa muito nisso, que é o foco no desenvolvimento profissional. É outro fator que é crucial para você pensar em se tornar milionário sem o CLT. Focar no seu desenvolvimento profissional. Isso significa que você deve buscar constantemente por oportunidades de crescimento dentro da sua própria empresa, aprimorar suas habilidades, conhecimentos e até, se possível, negociar melhores salários e também benefícios. investir em cursos, treinamentos e tudo aquilo que possa agregar valor à sua carreira, para o seu crescimento. Se você lembrar de que o seu salário é a base de toda a sua estratégia financeira, vai ficar fácil de você buscar formas de aumentar o seu salário também ao longo do tempo. É só você ter isso em mente. Por quê? Você sabe que ele é a base para as suas conquistas? Quanto maior o seu salário, maiores as suas possibilidades de conquista. Ou você conquista mais cedo, ou você conquista algo muito melhor do que você estava programando. Alguém que ganha 10 mil reais por mês, consegue pagar um guel, consegue ou comprar uma casa, comprar um carro, melhor do que uma pessoa que ganha 2 mil reais por mês. Pelo menos deveria. Sei que você deve estar falando aí agora, sobre isso eu conheço uma galera que ganha 10 pau por mês que está passando aí a necessidade do caramba, porque não se programou. Tá, vão ter alguns casos. Mas concorda comigo que as oportunidades para quem ganha 10 são muito maiores do que para quem ganha 2? Até mesmo para quem está enrolado. A pessoa que ganha 10, ela está enrolada porque os custos dela, ela descontrolou e são muito altos. Coisa que quem ganha 2, por exemplo, não ia conseguir nem administrar. Aí se você pensar quem ganha 20, 30, 50, como eu já vi pessoas trabalhando na CLT ganhando esses salários, é possível. Então, essa pessoa que ganha 50, por exemplo, tem muito mais oportunidades, muito mais condições de construir patrimônio mais rápido do que quem ganha 10. Aí volta naquele ponto que eu falei do planejamento, que também é fundamental. Então, pensando no seu desenvolvimento profissional, se você tiver em mente que o seu salário é fundamental, o seu salário vai ser a base para as suas conquistas, você vai entender a importância também de construir um bom networking, ter uma rede de contatos forte, pode abrir portas para você em promoções, em novos projetos dentro da própria empresa, ou até oportunidades em outras empresas com salários mais atraentes. Deve ter conhecido você ao longo do caminho, várias pessoas que trabalhavam contigo, de repente uma delas saiu, um gerente, um diretor, e esse diretor foi para uma outra empresa que estava crescendo, uma oportunidade de salário muito melhor, e aí veio e puxou você, puxou um amigo, puxou um outro gerente, um outro coordenador, um outro funcionário da antiga empresa, porque era um cara bom de tranco, porque era um cara que tinha a confiança do diretor, e ele foi para lá para ganhar mais. Pois é, se você tem uma boa rede de contatos, fez bons trabalhos ao longo do caminho, isso vai acontecer com você também fatalmente. Portanto, foco no seu desenvolvimento profissional. E aí, para a gente poder fechar aqui, eu tenho destacados alguns hábitos financeiros que vão fazer a diferença para você que está nesse foco de construção de patrimônio. Vamos falar sobre esses hábitos que podem te ajudar a ficar milionário sem o CLT. Primeiro, automatize os seus investimentos. Pô, eu vou investir automático? Tem uma plataforma que já programa ali todas as ações que eu tenho que comprar no mês? Isso daí não necessariamente, mas o foco é você automatizar de transferir todo mês aquele valor que você já está programado para investir para a sua conta de investimentos. Por exemplo, algo que eu combino muito com quem eu acompanho é no mínimo você vai transferir 10%. Isso funciona. Mas você que está me acompanhando agora, foca muito nisso, ou pelo menos presta bastante atenção no que eu estou falando agora. 10% daquilo que você ganha, transferir automaticamente para a sua conta de investimentos. pingou ali R$1.000, R$100 não são seus, R$100 são os seus investimentos. Pingou R$10.000, pingou R$50.000, ganhou um bônus. 10% disso, no mínimo. Tem pessoas que vão conseguir 20%, 30%, 40%, dependendo da condição que ela tiver em casa. Mas 10% no mínimo, automático. Pingou na conta, automático você vai lançar para a sua conta de investimentos. isso é automatizar os seus investimentos, deixar essa programação já definida. Importantíssimo, muito prático e vai te ajudar para caramba. Você fala, pô, mas 10% se eu precisar desse dinheiro? Calma, vai estar lá disponível. Mas o ideal é você não precisar. E para você ficar chocado, quando você passar a transferir, você vai ver que esses 10% não vão fazer falta. O que acontece com a maioria? A maioria fala, ah, mas vou começar a transferir, Fabrício, não sei. E fica ansiosa, e começa a dar frio na barriga, transfere no primeiro mês. Pô, não precisei. Transfere no segundo, não precisei. Passa um ano, a pessoa está guardando esses 10% e não fez diferença nenhuma para ela no padrão de vida. Não está passando fome, não está ficando sem roupa, não está deixando sair nada, só que está com o patrimônio ali guardado que ela não teria. Portanto, automatize seus investimentos. Segundo hábito que vai te ajudar para caramba, evite dívidas de consumo. Priorize o pagamento à vista. Pô, Fabrício, mas eu tenho aqui condição e um cartão de crédito que me dá benefícios para fazer compras através dele. E parcelado ou à vista é indiferente. Vou comprar uma passagem aérea. Posso parcelar até 10 vezes sem juros. Tem desconto à vista? Não, não tem. Tá, se você é uma pessoa que se programa bem e absorve bem as parcelas, não vai ter problema. Agora, se você vai fazer uma dívida que vai gerar juros, fala, pô, eu tinha desconto à vista de 10%, eu posso parcelar em 10 sem juros? Pô, não é sem juros, porque você tinha desconto à vista. Então, essa diferença que você está pagando são os juros da operação. simples e direto. Portanto, priorize pagar à vista. Evite dívidas de consumo. Não faz um financiamento, um crédito que vai te cobrar uma taxa de juros de 1,5%, 2%, 3,5% ao mês. É caro. Ah, mas e um financiamento imobiliário? Se você já entrou, beleza. Se não, volta aqui e assiste o episódio que eu falo exclusivamente sobre ele. Mas toma muito cuidado com as dívidas, principalmente as de consumo. Terceiro, reinvista os seus rendimentos. É o grande erro de quem começa a investir. Pingou um dinheiro na conta, dividendos, na sua maioria, e a pessoa vai lá e paga uma conta de água, de luz. Vai lá falar, agora eu posso usufruir, ganhei aqui R$812,00 de dividendos, isso aqui eu posso separar para eu poder aproveitar no mês a mês. Se você fizer isso, você está simplesmente queimando esse patrimônio que é para ser reinvestido, que é o ideal, você reinvestir os seus rendimentos, para lá na frente você ter construído o patrimônio. Porque isso aqui faz parte da rentabilidade do seu investimento. Então você está colhendo antes da hora, você está matando ali aquelas sementes. O dividendo é uma semente, você tem que replantar, não é para você consumir agora. Pô, Fabio, mas eu gosto de semente de girassol. Fala, tá bom, essa não é para você comer, essa é para você replantar. Replanta, você gosta, vai lá no mercado, compra com o seu salário e você come quantas sementes de girassol você quiser em casa. Agora, do contrário, meu amigo, reinveste os seus rendimentos para te ajudar a chegar lá no seu milhão, dois milhões, três milhões, mais rápido. Quarto ponto, mantenha um estilo de vida simples. Não caia naquela armadilha de aumentar as suas despesas à medida que o seu salário cresce. Isso acontece com muita gente. Por isso, você deve manter um padrão de vida que vai permitir você economizar e investir uma parte significativa da sua renda. À medida que o seu salário ele aumenta, ele pode dobrar de um ano para o outro, isso não vai acontecer durante toda a sua carreira. Mas, pô, eu ganhava dois mil, passou para quatro mil, você já estava acostumado com os dois. Eu não estou falando que você não pode aumentar um pouquinho ali o seu padrão de vida. Pode? Tranquilo. Você estava acostumado com os dois e já guardava, sei lá, supor que você guardava quatrocentos reais por mês. Você passou a ganhar quatro, você não precisa gastar os quatro ou guardar só os quatrocentos que você já guardava e consumir o resto. Não, muito menos só dobrar. Ah, meu salário dobrou, então vou dobrar o quanto eu guardo. Vou passar de quatrocentos para oitocentos. Não, guarda mais. Você já está acostumado com o padrão de mil e seiscentos, não pula para três e duzentos, pula para dois e meio. Já são novecentos reais a mais que você vai poder gastar no mês. Pô, não mudou nada na sua vida, você só foi promovido e está ganhando mais. Então, passa a guardar, ao invés de guardar só oitocentos, passa a guardar mil e quinhentos. Seu patrimônio vai crescer muito mais rápido. Toma cuidado com o aumento do estilo de vida. E quinto ponto, tenha metas claras. Defina objetivos financeiros específicos, como o alcance do primeiro milhão, por exemplo, em um determinado prazo, e acompanhe esse progresso regularmente. Estou chegando perto? Falta quanto? Pô, o que eu fiz aqui que eu pude aumentar a velocidade desse meu projeto? Que eu possa antecipar esse meu projeto? Pô, ganhei um bônus, fiz um novo projeto, uma renda extra? Acompanhe o desenvolvimento dessa sua meta, o quão longe você está. Ter metas claras vão te manter motivado e focado no caminho certo. Pegou? Esses cinco hábitos aí vão te ajudar pra caramba, portanto, só repetir eles aqui. Automatize seus investimentos, evite dívidas de consumo, reinvista os rendimentos, mantenha o estilo de vida simples e tenha metas claras e objetivas. Pra fechar, a resposta é sim, dá pra ficar milionário sendo CLT. Já vi vários casos, você deve conhecer também, mas fechando aqui o nosso grande questionamento desse episódio, sim, com certeza dá. Com um bom planejamento financeiro, investindo regularmente, se você investir de forma inteligente, bons ativos, e com foco no seu desenvolvimento profissional, é possível construir um patrimônio significativo ao longo do tempo? Sim. E aí, se você vai começar a investir, ainda não sabe como, ou já investe, mas ainda não está tão certo das suas estratégias e nem tem tempo pra isso, porque você está focado em se desenvolver profissionalmente, como eu tanto bati na tecla aqui nesse episódio, não tem tempo de olhar, a gente te convida a participar da nossa comunidade aqui no Money Play Pro, vou deixar o link na descrição, porque se você é um brasileiro médio, tem que focar no seu trabalho, sabe que o mercado financeiro é dinâmico, não tem tempo pra acompanhar e definir uma boa estratégia, a gente está aqui justamente pra te ajudar com essa estratégia que já é validada, usada por vários investidores ao longo do tempo e lá você vai ter acesso a conteúdos, estudos e também essas notícias mais filtradas, passada por uma curadoria interessante aí pra você estar bem informado e, claro, focar naquilo que você tem que focar que é se desenvolver profissionalmente enquanto os seus investimentos vão estar caminhando com uma boa estratégia, combinado? Link está na descrição, clica lá, me encontra do outro lado. E eu te encontro aqui no próximo Money Play, não esquece de se inscrever, deixar o like e seguir a gente lá no Instagram, arroba Money Play e o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. Te vejo no próximo Money Play. Tchau!